Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal Magma Troy, eu sou o Magma, hoje partidinha de Gideon, tá, aqui na alta mid, as habilidades dele são essas daí, invocar meteoro, ele invoca um meteoro, óbvio né, causa dano no inimigo, dano mágico, brecha dimensional, ele cria um portal, tá, se teleporta e quem, e o aliado que entrar nesse portal vai ser teletransportado junto, tá, fica um teleporte pra trás, quem entra nesse teleporte vai ser teletransportado junto, e distorção, arremessa um buraco negro no inimigo, que puxa ele pra dentro do buraco negro, né, puxa ele pra pro meio, se ele tiver na borda do buraco negro ele vem pro meio, tá, todas as habilidades causam dano mágico, beleza e dá uma personagem muito bom, tá, pra rota mid aqui, é, rota solo também, acredito que funcione bem, mas eu acho que é principalmente no mid tô contra uma phase aqui vê o meteoro que eu joguei ali nela, bem da hora, né, velho acho que em questão de efeitos, eu acho que é um dos personagens mais da hora que tem meteoro caindo botei o buraco negro ali, mas eu errei botei o buraco o first blood do rampage ótimo deu um gank aqui bem sucedido e vamos farmar, né, que farmar é muito importante pegando os last hit aqui, certinho Vamos lá. Você vê, eu usei o buraco negro ali, puxei ela para o centro do buraco negro, só que eu errei o meteoro. Agora eu acertei. Tem que tomar cuidado com a habilidade dela, que tem uma habilidade dela que ela joga um feixe de luz em mim, que fica tipo grudado em mim e nela, e ela consegue me puxar. Se ela me puxar, é esse feixe aí, ela me puxou, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso daí, porque ela me puxa para debaixo da torre, e aí a torre me bate, e o dano da torre é muito grande. Tem que tomar cuidado com isso daí. O Ving Mal veio tentar dar um gank aqui, mas aí usei a habilidade E, né, de teleporte. Essa habilidade é muito boa, cara, muito, muito boa mesmo. Tem que tomar cuidado com isso daí. Minha torre é um ataque aqui. quase que ela escapou ali ela foi bem esperta ela fingiu que tava indo para o lado e teleportou para o outro só que eu tenho habilidade de teleporte também então consegui me aproximar dela bem fácil E aí 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 e sempre que ela usar aquela habilidade eu vou me afastar porque aquela habilidade se eu ficar perto ela me puxa para perto dela e eu não quero isso ligado não quero que ela me puxa para debaixo da torre eu sempre que ela jogar aquela habilidade que vai ficar linkada em mim e nela eu vou me afastar vem aqui pegar esse bichinho aqui que ele vai me regenerar minha mana e como eu sou um mago eu uso bastante mana né então é sempre bom vocês pegarem aquele bichinho ali também aquele bicho ali não tem problema vocês pegarem não que eu falava me puxou de novo aquele bicho tem problema vocês pegarem não que o jungle de vocês não vão achar ruim não tá porque ele é ele é para o mid mesmo não é para o jungle não claro que o jungle pode pegar também mas ele é para o mid mesmo tá para os mid laners olha a pedra mais um hit mais um hit boa de boa consegui dar um teleporte ali naquela parede eu sempre esqueço que aquela parede ali não dá para não dá para atravessar né só os inimigos que tem acesso a eu mas com teleporte você consegue atravessar tentei usar o ultimate aqui mas errei tá a ultimate do gideon ele ele fica levitando né causa dano e puxa os inimigos também os inimigos não consegue fugir direito dessa skill tá porque isso que eu fica puxando para dentro os inimigos que estão na borda da skill e se são puxados para dentro tá e você pode combar a sua ultimate com o teleporte então você usa o teleporte primeiro teleporta para cima tá você pegar uma vantagem de altitude ele é porta para cima e depois você outra que aí você vai ficar mais seguro do que você só ultar porque se você só ultar sem teleportar para cima você vai ficar muito perto do chão você vai ficar muito vulnerável com sua habilidade você não consegue se mexer beleza e aí e aí e aí e aí e aí ia ser bom se a gente fizesse isso daqui ó boa, acho que nós vamos conseguir fazer isso aqui é extremamente importante, tá? vou desferir de mal aqui é, deu não tá ótimo, eu morri mas meu time pegou triple kill olha lá, uma morte minha contra três mortes dele tá ótimo, tá ligado? a gente saiu na vantagem ainda deixa aquele objetivo ali pra depois, né? deu, deu, deu bom na verdade só que, deixa pra depois ele é muito importante, mano, aquele aquele vassalo ali ele ajuda muito a levar as torres e aí seu destrócção é nada a nossa bugou vocês viram velho bugou ela usou o bagulho de ficar linkada em mim me puxou para perto dela só que a parede impediu deu de eu ir para perto dela e eu fiquei bugado ali E aí usei a ultimate aqui só para desacelerar ela um pouco na realidade a ultimate ela não desacelera ela puxa os inimigos para o meio dela tá então os inimigos ficam com dificuldade de andar eu usei ali você vê que eu não usei o teleporte porque acredito eu que seria não seria muito interessante porque a fase poderia linkar em mim tá e me puxar e cancelar minha ultimate então eu usei um pouco mais de longe o ultimate sem usar o teleporte tá e foi mais só para segurar mesmo a é o inimigo ali tá você vê que quase não causou dano que eu não a verdade eu não usei do jeito certo a E aí e aí e aí estamos causando bastante dano já vamos defender essa torre aqui né tá quase caindo se pá vai cair mas vamos defender mesmo assim ótimo pegar o bichinho da mana aqui e vamos puxar o mid cara eu tô errando muito minha ultimate tá tô errando muito mas a forma certa de usar é daquele direto ali você virou ele portei para cima e o tem você vê que a ela não consegue me atingir porque eu tô lá no alto tá ligado fico e vulnerável praticamente se eu usasse a ultimate parado ela ia conseguir me atacar o parado que eu digo é sem usar o teleporte antes né e aí e isso tem que ser bom de mira né que você tem que teleportar para cima do inimigo aí depois do seu outro eu tô sem mana boa boa A gente está pegando um inimigo. Você está fazendo um histórico. Um amigo foi pegado. A gente está pegando um inimigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse personagem aqui é um personagem que você vai querer ficar de longe, tá? Só de longe tacando magia. Não é um personagem que você vai querer se aproximar do inimigo. Tá, então se você gosta de ficar de longe, você vê que é um excelente personagem, tá? Ele causa muito dano de longe. Tchau. Tchau. Vocês viram o que eu fiz ali? Ela ultou em mim. Quando ela ultou em mim, ela fica presa em mim, tá? Então eu fui pra debaixo da minha torre, porque quando a ultimate dela acaba, ela se desprende de mim. Aí ela se desprendeu de mim embaixo da minha torre. A minha torre causou dano nela, ajudando eu matar ela, tá ligado? Tchau. 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 Consegui usar meu teleporte ali pra sair. Os itens que você vai querer fazer nele, é sempre priorizando dano mágico, tá? Faz o máximo de dano mágico possível nele e um pouquinho de vida que é sucesso. Vai causar muito dano e você vai ficar... não vai ficar tão frágil assim também, né? Faz um pouquinho de vida ali só pra aguentar um pouco de dano. Finalmente eu consegui acertar o combo, tá? Você vê, eu teleportei pra cima do inimigo E usei o ultimate e o inimigo leva bastante dano E ele não consegue causar dano em mim Então eu fico praticamente Eu não fico imune, tá? Não fico Mas é praticamente imune Porque o inimigo fica meio desnorteado, tá ligado? Quando você teleporta pra cima assim Normalmente o cara tenta fugir Mas aí ele não vai conseguir fugir, né? Porque o ultimate não deixa ele fugir Nossa! Tentei usar a habilidade de teleporte Não consegui porque a Decker me stunou Daí eu tentei usar de novo Depois que eu saí do stun Só que ela usou a ultimate em mim e me prendeu Então não deu pra fugir ali Let's have fun An ally has slain an enemy An ally has been slain The enemy is shaking the battlefield Come at me The ally tower is under attack The ally tower destroyed The ally's inhibitor is under attack The black hole is ready An ally has slain an enemy An ally has slain an enemy The 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 ally has slain an enemy eu usei ultimate ali não teleportei para usar ela porque porque eu sabia que eu ia precisar do teleporte para mim fugir tá o pessoal tá meio desacreditado aqui do meu time tá pedindo rendição tá achando que a gente vai perder mano já ganhei jogo muito pior do que esse daqui tá ligado com menos personagem online a gente tá com menos um a gente tá sem o sem o rampage no nosso time mas dá para ganhar tá ligado dá para ganhar e E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que era para a gente fazer? Os objetivos, tentar levar a torre, tentar levar o inibidor, mas parece que o meu time só quer tretar, tá ligado? Vamos tretar com o menos um, a gente vai perder, óbvio Teleportei ali, usei a ultimate, causei bastante dano, depois eu usei o meu item de teleporte, tá? Para mim e fugir Você vê que funciona muito bem também esse combo aí Woooo, containment activated! Bom, por mais que a gente perca o game, essa partida aqui, acho que deu para mostrar bem como que se joga com o personagem, tá? Deu para mostrar as skills, deu para mostrar os combos, as táticas certinho Ficar de longe, usar o teleporte, depois a ultimate Meu Deus, velho, a Decker errou o stun, o cara do lado dela, ela conseguiu errar Não é possível, velho Não é possível, velho Boa, consegui matar um aqui Boa 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 Mata a Decker, cara Boa Zena do meu time jogou bem, tá ligado? Agora o resto, cara, tá louco, essa Decker é horrível A Decker do nosso time é horrível Pésimo, pésimo, pésimo Mas beleza, acho que deu pra mostrar O funcionamento do personagem, né? Acho que é isso que é o mais importante E vai com, às vezes vai acontecer isso mesmo, tá ligado? Por mais que você jogue bem, você vai perder a partida, tá ligado? Isso aqui é um jogo de equipe, tá ligado? Não adianta só você jogar bem Se você tá com menos um na sua equipe Se alguns integrantes da sua equipe não joga bem, não adianta nada Não adianta só você jogar bem, não adianta nada Não adianta só você jogar bem, não adianta nada Não adianta só você ajudar O que é isso? 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 O que é isso?